Atenção, esse vídeo será dividido em quatro partes, pois ficou muito longo. Nem eu imaginava que tinham tantos exércitos assim na Primeira Guerra Mundial, mas agora a gente vai ver o exército de Senegal, isso mesmo, Senegal, brother. Vamos começar com o sniper boladão. Ó, esse scope aqui não tinha aparecido até então, ó. Eu não me lembro de ter visto esse scope aqui não. O rifle parece muito com um M40, mas é óbvio que não é um M40, né? Mas olha só que da hora, esse aqui é a classe de sniper, não lembro se eu falei, mas olha, mano, da hora, hein? Tem uma facadinha boladona, né, mano? Olha a cara desse maluco, brother. Que que isso, mano? Pô, tem uma facadinha boladona que na verdade não é uma faca, é tipo uma baioneta, sei lá o que que é isso aí. Tem o binóculosão boladão, ó, binóculosão boladão e tem o riflezinho boladão também. Da hora, né, mano? Como já de costume, como a gente já viu aí o kit de assalto de Senegal, ele tem uma pazinha boladona. Tem o rifle com a baioneta na frente, que também a gente já sabe que é o mesmo rifle do sniper, com a diferença que não tem o scope. Ó, a facadinha, ó. Facadinha, brother. Facadinha baionetada, meu irmão. E tem a granadinha redondinha, preta, que a gente já viu também. Olha ela aqui, boladona. Essa aqui vai longe, hein, velho, ó. O bagulho vai longe, mano. Da hora. Mas ela tem um poder de destruição bem menor, né, se parar pra pensar. O kit de suporte de Senegal também não tem muita diferença. A gente vê que tem a pazinha boladona. Tem essa arma automática que a gente já viu também. A gente já viu essa aqui? Já, a gente já viu também. É uma das primeiras que a gente viu, boladona, que tem 20 tiros, ó. E o fire rate é baixinho, mano. E também tem a granadinha, que também tem nos outros kits. Da hora, né, velho? Ó o bigodeiro, hein? Eita bigodão, hein, velho? Esse que seria considerado como o kit médico. Tem a faquinha, né, a baionetinha ali, boladona. Tem o binóculozinho, como a gente já acostumou, que tem os binóculos também. E tem essa pistolinha aqui, velho. Essa aqui eu acho que não apareceu ainda, mano. Vamos tentar ver se a gente consegue ver o nome dela. Ah, não. É aquela Ruby. Ruby. Vejam aí se vocês descobrem que pistola que é essa aqui, ó. Pau. Sua cabeça, irmão. Pau. Pra finalizar, tem também o kitzinho do apito. Que você apita e recupera a life. Da hora, né, mano? E o último kit é o kit de engenheiro. Que seria considerado o kit de engenheiro, né? Pazinha boladona. Ferramenta de reparo. Chave de roda aqui. Tem também o rifle. O que que tá escrito ali, ó? Quase dá pra ler, velho. Termina com M15, guys. Já fica a dica aí quando vocês forem pesquisar. E tem a granadinha de impacto. Olha que da hora. Tem impact também. Bem massa, velho. Será que ela dá muito dano? Não dá muito dano não, ó. Isso eu já gostei, ó. Não dá muito dano não. Taquei no pé e tirou um terço, vai. Da vida. Pra falar a verdade, eu nem imaginava, velho. Que esse Senegal tinha um exército que participou da Primeira Guerra Mundial, né, velho. Dá horas para pensar, né, mano? E é óbvio que não podia faltar o exército americano. Então vamos dar uma olhadinha no exército americano boladão. Esse kit que seria considerado como o kit sniper, tem uma fazinha boladona, tem o binóculosão boladão, ó, que precisa chamar artilharia. E tem esse rifle que se pá, se pá a gente já viu. Na verdade a gente já viu que eu lembro ali do escrito embaixo ali, model. Escrito embaixo aqui, ó, model 1917. Já fica a dica aí pra vocês, a hora de vocês procurarem, hein. O kit de assalto, que não deve mudar muita coisa. Ele tem a pazinha boladona. Tem o rifle de ação por ferrolho com uma baionetinha boladona, ó. Tá ali, ó, baionetinha boladona. E tem a granadinha clássica, né, velho. Granadinha clássica do exército americano que a gente já viu também. Esse kit que seria considerado o kit de suporte. Olha só. Ele tem a pazinha boladona, tem a granadinha comum. E tem essa metralhadora boladona aqui, que eu não tenho a mínima ideia de que metralhadora que seja, velho. Ela tem pouca munição. Vai errei de baixo também. Mas deve fazer um estrago, meu irmão. Será que a gente consegue ver o nome dela? Será que tem algum lugar o nome dela aqui? Vamos ver. Não tem. Não dá pra ver. Procurem aí, guys. Procurem aí pra ver que metralhadora boladona que é essa aqui, mano. Da hora, velho. Acho que é uma das mais daoras aí que apareceu até agora. O kit médico boladão, ele tem uma espada boladona, né? O binóculo, como já de costume, né, velho? O binóculozão boladão, né, mano? Tem, olha só, a pistola. A pistola a gente já viu ela, mas eu não me lembro. Não me lembro qual é. Será que vai dar pra ver aqui, ó? Ah, não. A gente não viu essa aqui, não, velho. Mas provavelmente deve ser uma M1911, né, velho? Provavelmente deve ser uma M1911. Acredito eu. Posso estar falando bosta aqui. Procurem aí, guys. Procurem aí que é a melhor forma da gente descobrir. E também tem o kitzinho médico da Pito boladão. Pra finalizar, kitzinho de engenheiro. Tem a pazinha boladona. A ferramenta de reparo, que é a chave de roda aqui. Tem o rifle de ação por ferrouro, como a gente já viu várias vezes. E tem a impact, ó. Quem diria? Eu nem imaginava, velho. Teria um impact o kit de engenheiro aqui, velho. Da hora, né, mano? Então, fazendo um resuminho básico aqui do que a gente viu até agora. Se parar pra pensar, a gente viu 12 exércitos diferentes. Apesar de alguns armamentos se repetir, são 12 exércitos diferentes. São eles. O exército do Império Alemão. O exército da França. O exército da Grã-Bretanha. O exército do Império Otomano. O exército da Índia. O exército do Império Austro-Húngaro. O exército do Império Russo. O exército Ascari, como eu já falei lá na hora o que significa Ascari. O exército Anzaki, que da mesma forma que o Ascari eu também já expliquei o que que é. O exército da Bélgica. O exército de Senegal. E o exército americano. O dos Estados Unidos. Então, são 12 fucking exércitos, velho. Para um mod de 2002, velho. É muita coisa. É um trabalho muito bem feito, velho. É óbvio que só essas gravações que eu fiz aqui, deu uma hora e meia. Então, eu vou trazer em um outro vídeo, todos os veículos agora. É óbvio que já deu para sentir mais ou menos, trazendo o ZP-Lin na capa. E você vendo, arma por arma, você consegue ver os veículos que estão espalhados. Mas agora eu vou focar nos veículos. Vou mostrar cada um deles com detalhes, mostrando quantas posições tem, se tem o tipo de armamento que tem. E para isso, é óbvio, vai precisar de mais um vídeo. Então, aproveitem agora e além de deixar aí nos comentários o nome dos armamentos que vocês foram encontrando. Deixem também o que vocês gostariam de ver em específico no próximo vídeo. Lembrando que o próximo vídeo vai ser só sobre os veículos. Fechou, guys? Espero que vocês tenham gostado, porque eu achei muito da hora esse mod, mano. E só de ver nesse mod assim, cara, a gente já consegue perceber a loucura que vai ser o Battlefield 1. Imaginem as possibilidades. São infinitas, são infinitas, velho. Vai ser muito massa. Então, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilhar. Me seguir nas redes sociais que estão aí na descrição. Entrem no grupo do Facebook, que é por lá onde vocês ficam sabendo as novidades do canal, sempre em primeira mão. E participem na nossa rifa boladona, que tá aí na descrição também o link. Já pensou em ganhar uma fonte Corsair na 150W gastando R$10? R$10 não é o preço de uma Coca-Cola, velho. R$10 você pode levar pra casa uma fonte Corsair. E se você morar perto aqui de onde eu moro, eu posso te entregar ela em mãos. Fechou? Então compra uma rifa boladona, participe. Quem sabe não é você que vai levar pra casa a fonte boladona. Fechou, guys? Tamo junto, até a próxima e fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho